Meu nome é Marcelo Martins, eu sou um Lehmann Fellow. Trabalhei, comecei minha carreira em consultoria empresarial. Hoje estou fazendo mestrado em Educação Comparativa Internacional em Stanford. Eu consegui ter uma trajetória rápida na área privada. Eu achei que eu podia ter uma segunda carreira na área pública, voltando para um gosto, uma ideia que eu tinha lá atrás e que nunca abandonei. E que eu podia devolver um pouco do que a sorte me deu na minha carreira privada. Então eu achei que cruçar esse mestrado no exterior poderia ser a entrada para essa segunda carreira que eu pretendo seguir mais no futuro. Ser um Lehmann Fellow para mim é fazer parte de um grupo de pessoas talentosíssimas, todos com uma trajetória já bastante rica, um caminho de transformação muito importante e querem fazer muito mais e querem ajudar a fazer parte do processo de transformação do país. e gente inteligentíssima que está se formando ou se formou nas melhores universidades do mundo. Então, balde de conhecimento que, sem igual, de onde você pode ir lá colher, dividir, tirar ideias, construir coisas juntas. Então, esse é o potencial que tem esse grupo de líderes. Eu sempre fui muito otimista com o país. Eu acho que com o tempo e com a maturidade você vira um otimista, só que mais realista e com mais pé no chão. Acho que você promove as mudanças mais estruturadas e você não acredita em qualquer coisa. Você acredita que precisa ter um esforço maior para realmente transformar. E eu acho que junto com mais pessoas que acreditam na mesma coisa, que têm capacidade para transformar, fica muito mais fácil.